Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sumidíssima ou turista por aqui. Eu tô aqui hoje pra gravar um vlog do meu dia como estudante de Direito. E eu vou daqui a pouquinho já fazer um resuminho pra vocês de como é que vai ser o meu dia, ou de como eu pretendo que vai ser o meu dia. Por isso que eu até botei aqui na Ring Light pra conseguir dar uma gesticulada, porque eu adoro gesticular, né? Mas antes de ir pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, deixar um like, que é muito importante, né? Quem sabe estarei voltando para o canal, um projeto que tá ainda iniciando e tal, falar mais sobre a Facul e ter mais esse assunto, né, de estudante ou do Direito, ou dos dois estudantes de Direito, mundo jurídico, aqui. Então, se você tá aqui através da pesquisa, da busca, seja muito bem-vindo. E se você está aqui porque você já era meu inscrito ou meu seguidor, welcome back, bem-vindos de volta. Bora pro vídeo? Bom, gente, eu tô aqui no meu cantinho, porque eu tive que vir buscar algumas coisas, alguns materiais que eu preciso pro meu dia. Eu tenho aula daqui a pouquinho, agora são sete e meia, eu tenho aula às oito horas. Então, a gente vai no centro, a gente deixa o João no trabalho, volta, eu volto pra faculdade, às vezes eu volto aqui pra empresa dos meus pais, que é na mesma cidade da nossa casa, mas várias são cidades vizinhas. Enfim, eu vou pra aula, o João vai pro trabalho, então eu tenho aula até 11h20, ou 11h, depende do ânimo do professor do dia. Logo após isso, ou eu vou pra empresa dos meus pais, que dá uns 10, 15 minutinhos de trânsito, quando eu preciso fazer alguma coisa importante, ou se não, eu vou na casa da minha mãe e espero o João sair de serviço. A gente almoça, e hoje a gente vai em uma audiência, o João tem uma audiência, e eu vou lá assistir como estudante de direito pra validar as horas, né, que são importantes pra extracurriculares pro meu curso, né, eu não sei se em toda faculdade tem, enfim, mas pra mim é importante. Então, a gente já vai reunir o último agradável, e essa vai ser a primeira audiência que eu vou assistir como estudante, ou tipo, indo, né, pra ver como é que é. Eu já participei de outras audiências, mas era como, né, responsável, enfim, que estava dentro ali do treco. E eu vim aqui também pra buscar, então, uma prancheta, que eu vou pegar aqui embaixo, ainda não peguei, e também exercícios pra minha prova de amanhã, que amanhã de amanhã tem uma prova. E no decorrer do dia a gente vai conversando, então, eu vou mostrar pra vocês, né, todo o meu dia a dia. Hoje vai ser um dia que eu não vou conseguir estudar, que eu já estudei durante essa semana, porque eu sabia que hoje seria um dia muito corrido, porque eu tenho aula a manhã inteira, e lá de tarde, eu não sei como é que é, até porque é uma cidade vizinha também, que é 15 quilômetros daqui. Então, a gente vai ficar 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar, já perde aí um tempinho bem legal dentro do carro, né, que aí a gente não sabe como é que é. Agora, é isso. Bora pro meu dia? Vamos. Ó, gente, esse aqui vai ser o meu look do dia. Eu não sei se eu gostei muito dessa calça, porque o botão tá ali meio arregaçado, né, e agora eu tenho que ajeitar. Essa é a minha blusinha da Shein, a título de interesse, e olhem a minha prancheta, super madura. E é isso. E essa é a Madalena. E a Nina. Oi, Tietê. Oi, Celo. Oi, meu amor. Você já comeu? Hein? Oi, bom dia. Oi, mãe. Você vai ficar aí parada? Você vai ficar aí parada? Meu Deus, vem todo mundo. Ó. Vem todo mundo. Oi. Oi, galera. Oi, galera. Agora, vamos tomar as nossas vitaminas do dia. Muito importante, porque aqui já está na mudança de tempo maluca. E aí, essa mudança de tempo maluca, tipo, a gente já ficou doente e tal, enfim. Então, temos que estar tomando as vitaminas. Todas recomendadas por médicos, com acompanhamentos, e é isso. já vou deixar aqui esse barato para o João, para ele, quando sair do quarto, já tomar. Ai, gente, uma coisa muito importante é que a prova de amanhã vai poder usar o VAD. Então, aqui estão os meus livros. Inclusive, eu quero fazer tour por eles. Está faltando o manual do Tartuce para mostrar para vocês, porque eu tenho do direito penal a parte geral do Kleber Masson e eu tenho do Tartuce um direito, sei lá. Ui, que lindo! Deixa eu mostrar para vocês o meu marido. Gente, olha só que lindo! O que você fez de errado? Posso saber? hein, Madalena? Ai, meu Deus, você é muito linda! Opa, eu estava brigando, esqueci. Madalena! Tchau! Ignorada. Parei na sinalera agora, o trânsito está foda hoje, eu me atrasei. sete e cinquenta e nove a aula começa às oito, né? Mas é porque tipo, na faculdade não tem estacionamento de manhã, então a gente tem que estacionar na rua e aí eu gosto de pegar um lugarzinho perto, né? É isto. A aula acabou. Eu não sei onde está o meu óculos. Estou aqui. Ah! Ai, socorro! Então agora, falando sério, a aula acabou, teve intervalo aos nove e vinte, só que eu não filmei nada, tomei um cafezinho bem delícia. Agora estou indo na mãe para estudar para a prova de amanhã, vou conseguir estudar uma horinha e é isso, estou indo lá e daqui a pouquinho eu já filmo para vocês. Ó, gente, eu vou agora pegar aqui o meu resumo, vou ler ele, grifar, eu faço esse resumo no iPad e depois eu posso mostrar ele bem lindinho porque ele ficou todo cor de rosa, aí eu posso mostrar o aplicativo para vocês, como é que ele fica e tudo mais, mas agora eu imprimi, eu imprimi aqui alguns materiais de estudo e tal, exercício que a professora deu em sala para eu dar uma revisada, fazer ele de novo e... então, eu vou gravar agora no time-lapse e no marcador tem glitter. Já que vocês falaram que vocês gostam da narração quando o vídeo está acelerado, lá vai eu, lá vou eu. Eu tirei 7.9 nessa prova, essa prova era de direito das coisas, propriedade, essas coisas assim, direito civil 6 para quem segue a sequência, é uma matéria de sexta ou sétima fase na minha faculdade, eu estou na quarta, então eu puxei ela, então eu já sabia que ia ser difícil, então pode dizer que eu fiquei feliz com a minha nota, mas eu sempre quero mais, né, então eu já estou estudando para a próxima prova e vamos ver se eu consigo aí subir a média, né. Minha mãe mora bem pertinho de onde o João trabalha, então eu estou indo buscar ele porque a gente sempre almoça na casa da minha mãe para conseguir tirar o cochilinho de meio-dia, né, o cochilinho dos justos, e aí agora é 5 para meio-dia, eu estudei até agora, eu comecei a resolver os exercícios que ela deu em sala, porque, só que aí eu gravei em pé, para as outras redes sociais, e aí a parte de eu resolvendo exercício eu vou postar no Shorts aqui. Enfim, com algum comentário do dia, né, e aí estou indo buscar o João, estou com pouca bateria no celular, eu esqueci que para gravar vlog a gente precisa de bateria, então eu vou carregar meu celular agora no almoço, e aí eu vou ver o que a gente vai fazer, se a gente já vai para o trabalho, ou se a gente já vai para o fórum, se o João tem que estar muito tempo antes ou não, e aí depois eu quero mostrar para vocês o relatório que eu tenho que fazer sobre a audiência, né, para o juiz assinar ou o assessor, e aí deixa eu ver como é que fica a imagem, tá boa a imagem, né, aí eu me adoro de óculos, e aí eu vou mostrar para vocês, eu já trouxe na prancheta, né, para isso, para eu conseguir escrever lá na hora, e eu acho que basicamente é isso, eu estou na assinaleira agora, mas achei aqui um lugarzinho, ó, que achei bem ok para gravar, e aí quando eu chegar em casa, eu vou botar o celular para carregar, porque eu tinha esquecido da bateria no celular, que ela é importante, e é isso, galera. Faz muito tempo que eu não gravo vlog, né, e os meus vlogs sempre eram assim, falados, então me contem aí o que vocês estão achando deste vlog, se você é estudante de Direito, se você tem vontade de fazer, estamos indo, agora eu estou de motorista, de carona, e não de motorista, que é o lugar que eu gosto de estar, eu vou mostrar para vocês agora, filmando do outro lado, o relatóriozinho que eu tenho para preencher, que eu peguei na faculdade, e eu acho que é basicamente isso, eu vou ver se lá eu vou conseguir filmar alguma coisa, ou não, agora são 1h20, a gente está a caminho, está dando agora, quanto tempo, mais 23 minutos no Waze, e porque é um lugarzinho movimentado para ir, e é isso, vamos ver como é que vai ser, né? É isso aí, estou concentrado no trânsito, concentrado no trânsito, e acho que é só isso, não tem hora que vai falar, né? Não, né, só que pode falar para eles, quanto tu mesmo. Eu amo meu marido, gente. E é isso. Ó, aqui está a folhinha, né, aqui sou eu, tenho que atualizar o meu nome, aí eu tenho que preencher isso aqui, e atrás está o relatório, que eu não vou tirar agora, mas é isso aqui, então eu estou levando na prancheta, de lhama, e aí eu estou com a caneta na bolsa, e aí vai ser isso. Depois eu mostro para vocês aqui, como é que eu fui, fazendo, tipo, conto para vocês como é que foi, para preencher. Este é o endereço. Saímos já, e aí, atrasou a audiência. É, agora são 3h15, e acabou a audiência agora, atrasou, porque tinha bastante gente, mas a audiência foi bem rapidinha, porque não tinha testemunha, não teve acordo, é só o que eu gosto de falar, né? Não teve acordo, muito provavelmente a juíza vai fazer o julgamento, com base do que a gente juntou no processo, ela pediu para juntar uma documentação auxiliar, aí eu pedi prazo para juntar, 5 dias, isso, a gente vai juntar já agora, na sequência, e aí aguardar a sentença. E é isso. E é isso. Porque é isso mesmo que a gente colocou, não teve testemunha, foi uma... Foi rápido, né? Foi bem rápido, é uma situação também muito... É uma situação... Ação indenizatória. É, e que é uma situação que as provas estão ali, não tem muito mais o que contribuir, né? E a própria juíza, a gente fala, essa questão de... A forma como o juiz, ele conduz o processo na vara dele, e aí ela levou para ser mais... Rapidinho. Tem prova, mas, ah, vai embora. E é isso. Gente, não voltamos. Por quê? Era 40 minutos para voltar, então, tipo, a gente ia chegar a 4 horas, que não iria valer a pena ficar 1 hora nos trabalhos. Então, a gente veio para casa, estamos tomando um cafezinho, o João vai continuar trabalhando de casa, e eu vou estudar. Porque eu quero revisar agora as coisas no VAD, no código, né? E separar, e quem sabe eu filme isso, acho que vai dar. E aí eu acho que até já vou começar a editar esse vídeo, quem sabe. E agora estamos comendo aqui, tomando um cafezinho. Cafezinho dos inocentes. Pãozinho com salão... É, coca, né? O cafezinho é só o momento e a comida, entendeu? Mas é sem café. Hoje é com coca. O pai deu salame e torresmo para a gente. Nossa, aí a gente está comendo salão com pão, né? Clássica. E eu comendo com churrasco. Isso. Nessa parte, eu ainda consegui revisar várias coisas no código, grifar todas as partes que eu precisava. Eu sempre grifo as palavras-chave do artigo, né? Para eu conseguir só visualizar as palavras-chave, e aí já conseguir estudar. Eu também consegui programar vários shorts aqui no canal, e aí eu estou fazendo isso, colocando os títulos, as hashtags, para conseguir manter uma constância novamente, né? Isso é uma meta. Eu estava... Oh, meu Deus. Acordei. Acordei você. Eu estava programando uns shorts no YouTube. Aí esse neném veio pedir colo. Aí esse neném começou a dormir. Porque eu estava uma preguiça aqui só. Meu Deus. Que tanta preguiça, amada. E é isso, gente. Já não estou mais conseguindo estudar. Tipo, concentração zero. Preguiça maior ainda. Eu não sou uma pessoa noturna. Eu sou uma pessoa diurna. Especialmente matutina. Eu rendo muito mais de manhã do que de noite. Excelentíssimo estar ali trabalhando. Nossa, estou com o pé aqui, né? Real life. E aí, agora de noite, eu praticamente só vi as coisas aqui no código. Já sublinhei o que eu preciso, as palavras-chave. Coloquei post-it, que eu amo. E agora eu vou ensinar a matéria para o meu marido advogado. Vai? Vou. Porque ele não é formado. Ele não é advogado. Ele não sabe nada. Né? Tipo, eu ensino para ele, gente, como se ele nem soubesse que o judiciário existe. Né, amor? E aí, é assim que eu aprendo, gente. Falando. Aí eu falo para todo mundo. Mas especialmente para ele. Ele está aprendendo... Ele está fazendo uma faculdade de novo. É só isso. Ele se formou há dois, três anos atrás. E agora ele está cursando o direito novamente comigo. E com a matanela. E com a menina. Olha que sai essa pontinha. Ô, mãe, eu só quero dormir, mãe. Mãe, desliga esse vídeo, mãe. Me deixa dormir, mãe. Para de falar. Tchau. 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 Gente, João Pedro teve 15 minutos de aula agora. E a Madalena chegou na metade porque ela gazeou a aula. Ela chegou a enterrar. Ela gazeou a aula. Ela é a mãe dela. Mentira, né, Badalena? E aí, agora a gente veio dar tchau, então. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau juntas. Não? Te amo. Gente. Costina. Cielo, vocês estão muito fedidas. Meu Deus. E, gente, então é isso. Eu já estudei o que eu tinha para estudar. Já ensinei o meu instrumento e o seu marido como a gente sempre faz. Né, amor? Verdade. Vem dar tchau, querido. Oi, gente. Desculpa a minha falta de educação. Nossa. Vem com o pai. A nossa mini querida. E é isso. Este foi o nosso vlog do dia de estudante. Sei lá como é que pode ser sido esse vlog, mas eu acho que é uma rotina de estudante, né? É. Com o dia de audiência. É top isso. Que eu não fui no estágio hoje. É. Mas por uma boa causa. Tu aprendeu. Tu estudou. Sim, total. Estudou uma boa causa. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo desse canal. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar se vocês gostaram. Falou. Gostei bastante. Pra gente ver essa moça continuar. E você, Madalena? Tchau. Tchau. Madalena. E é isso, gente. É perder o cachorro facinho, facinho. É isso, gente.